Hoje Hoje Eu quero pais De criança Dormindo E abandono De flores Se abrindo Para enfeitar A noite Do meu bem Quero A alegria De um barco Voltando Quero ternura De mão Se encontrando Para enfeitar A noite Do meu bem Eu quero amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza Do mundo Para enfeitar Para enfeitar A noite Do meu bem Quero Quero A alegria De um barco Voltando Quero ternura De mãos Se encontrando Para enfeitar Para enfeitar A noite Do meu bem 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 E aí